Oi, ai naturais, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Estévia do Barros e hoje eu vou fazer o segundo vídeo de guia para a transição. No vídeo passado eu falei um pouco de tudo que envolve a transição. Então hoje eu vou me focar no cronograma capilar que é uma das fases da transição que muita gente tem dúvida. O cronograma capilar, como eu já mencionei no vídeo passado, ele é feito por 3 a 4 fases, isso dependendo de como tu queres fazer o teu cronograma capilar. Para quem quer começar a fazer o cronograma capilar e não sabe como montar um, eu tenho uma boa notícia. Tu não precisas de montar um na primeira instância. O que tu tens que fazer é ir ao Google e escrever o cronograma capilar oficial, que é o que eu vou pôr aqui do lado e ele vai aparecer como este que está aqui ou ele vai aparecer um outro. Mas no teu cronograma capilar oficial tem que constar 8 hidratações, 3 nutrições, e uma reconstrução. Isso para fazer em 4 semanas e 3 vezes por semana. Depois dessa fase do cronograma capilar oficial, tu vais montar o teu próprio cronograma capilar. Como é que tu podes fazer isso? Imagina que o teu cabelo está mais danificado. Tu em vez de pôr uma reconstrução, tu podes pôr duas. Mas venho já avisar que não se pode pôr mais do que duas reconstruções no cronograma capilar. Porque isto pode danificar mais ainda o teu cabelo. Muita gente me pergunta que produtos usar durante o cronograma capilar e como começar a usar os produtos durante o cronograma capilar. Eu aconselho a quem não sabe ainda como lidar com o cronograma capilar ou quem não sabe também que produtos o seu cabelo gosta ou não, eu aconselho a comprarem uma máscara de hidratação que vocês gostem ou um shampoo, um condicionador da vossa preferência e vão começando a fazer receitas caseiras, vão pesquisando mais sobre as receitas caseiras. Eu posto algumas hidratações aqui, vou postando outras de nutrição e reconstrução para vos ajudar a fazerem o cronograma capilar. Mas é bom pesquisarem para saber os benefícios dos produtos que vocês vão pôr no cabelo, porque é sempre bom saber o que você põe no cabelo para saber o que o seu cabelo gosta ou o que não gosta, ou o que faz bem no seu cabelo ou o que não faz. Então, quem, por exemplo, ia para o salão e pretende cuidar do seu cabelo sozinha, pode perguntar à pessoa que cuidava do seu cabelo que produtos aconselha. Eu, particularmente, fiz isso. Outra coisa também sobre o cronograma capilar é sobre a humectação. No meu caso, eu faço a humectação de duas em duas semanas, dependendo da frequência que eu vou lavar o cabelo. O meu cronograma capilar, hoje em dia, é muito diferente do cronograma oficial que eu comecei a fazer. Hoje em dia eu lavo o cabelo uma vez por semana, não que seja uma boa coisa a se fazer. Eu faço isso porque o meu horário não permite eu lavar o cabelo várias vezes por semana. Mas, tu, depois de fazer o cronograma capilar oficial, podes diminuir a quantidade de lavagem consoante as necessidades do cabelo. Tu podes pôr, por exemplo, duas vezes por semana. Eu acredito que não precisa de ser quatro porque teria muita lavagem. Uma dica que eu deixo aqui é que vocês cuidem dos seus cabelos, né, três vezes por semana, mas não precisa de ser segunda, quarta e sexta. Podem mudar a posição das lavagens. Mas, procurem ter o intervalo de 24 horas entre uma lavagem e outra. Repetindo, não põe mais do que duas reconstruções no teu cronograma capilar. Deixe o intervalo de 24 horas entre uma lavagem e outra. Se der para deixar de 48, melhor. Mas, de 24 é o mínimo. Uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo passado é que todo mundo pode usar o cronograma capilar, seja pessoas que usam cabelo quimicamente tratado ou não. Então, o que é um cabelo quimicamente tratado? Cabelo quimicamente tratado é todo aquele cabelo que, para chegar no aspecto liso ou cacheado ou ondulado, ele precisou de passar um produto químico como TCB, Dark Infantil, Olive, Afro. Todos esses produtos são considerados produtos químicos porque eles mexem com a estrutura natural dos seus fios. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Eu espero ter esclarecido as vossas dúvidas. Se eu não esclareci alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de fazer um outro vídeo a esclarecer as tuas dúvidas e as dúvidas de outras pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela, como já é sabido. Inscreva-te no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.